O que é isso? Toda sexta-feira aqui no Centro Europeu, a IMEC. Eu sou o Rafael Araújo, sócio fundador ainda da escola, a IMEC. E, bom, temos essas duas feras aqui hoje. São ex-alunos nossos. E hoje em dia estamos com esse trabalho aí excepcional com a tria do Brasil, o Giovanni e o Léo André Aza. E a gente vai estar falando um pouquinho do trabalho deles, um pouquinho do... como é que é esse trabalho que eles estão desenvolvendo com essa agência que eles criaram, como que eles... eles também são DJs, então eles trabalham, além de tocar, eles também fazem outros trabalhos. É isso que é importante. A gente vai estar tentando abordar esse tipo de tema nos workshops. O pessoal que também faz o trabalho de DJ e também faz outros trabalhos. para vocês verem como é importante a pessoa que quer ser DJ ou produtor musical estar envolvida na indústria de diversas formas. Então é isso. Vamos ver o que eles têm para falar. E aí é importante também que a gente debata e aproveite essa oportunidade, porque ter esses profissionais dando dicas para vocês, eu acho que não tem preço. Eu acho que é super válido. Às vezes uma coisinha que eles podem falar para vocês é o que vai talvez mudar a vida de vocês daqui para frente. Beleza? Valeu. Valeu, né? Obrigadão. Valeu. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Giovanni, Léo, meu sócio. Agradecer o Crash também, né? Que ele está organizando aí os workshops da Imec. Para a gente poder me falar sobre o que a gente faz. A gente foi aluno da Imec na turma de 2005, Léo. Cinco. Foi na Imec, que era uma salinha só lá no canto da Rússia. Lá na Academia Internacional do Cinema, né? É. A gente foi da primeira turma da Dote. A gente fez o curso de discotecagem. A gente nunca chegou a fazer produção na Imec, mas só o curso de discotecagem já deu uma, digamos assim, uma... Deu um vislumbre do que podia ser. Do que a gente podia fazer, né? Exato. A gente chegou, acho que, no auge da carreira do DJ, que era o Gadot na época. Então a gente viu tudo aquilo, tudo que representava ser DJ, como era ser um DJ, aprender a tocar com vinil, desenvolver toda a cultura que foi passada para nós, né? Do que é ser um DJ. Exatamente. Bom, essa... Volta ali um pouquinho, Léo. Isso é a introdução do nosso site, a gente colocou para vocês verem aí. Quem quiser acessar é... www.tradebrasil.com Vamos passar lá, Léo. Bom, a apresentação, né? Individual. A gente começou como DJ em 2005, a gente buscou o mercado como DJ. E... O que a gente começou sentindo em 2005 é que o mercado era muito fechado naquela época. Não tinha... Não tinha... Não, só para falar que quando a gente começou, essa ideia é mais para frente, né? Vai, vai. É, só para a gente falar como agência, hoje, a gente já tem esses clientes estabelecidos antes de falar como que a gente começou e tudo mais. Hoje a gente trabalha com praticamente todas as casas, de música underground, festivais, o melhor público do Brasil. Para a gente começar a dizer como que a gente entrou no mercado, como o Giovanni está falando. A gente viu mais por uma necessidade de como a gente conseguia entrar. O mercado era bem fechado, como ele estava falando. Digamos assim, eram DJs estabelecidos, agências estabelecidas. Tinha a Hypno, a Bulldozer, a E-Feelings, a Hypno, a Esponja, a Bulldozer, que se juntaram para formar a 3+. E a E-Feelings, que era uma agência super consolidada no mercado do Sul, tinha a Ninho, vocês também eram, né? O Araújo, Ilã, o Gadote, o Carioca. Então eram esses DJs que faziam a cena funcionar aqui no Sul. Na música, na Ion, mais para frente, na vibe. Então a gente viu que a gente precisava de algum jeito para conseguir entrar no mercado. Que só tocando, competindo com os casca-grossa, a gente não ia conseguir entrar no mercado de maneira nenhuma. A gente não tinha a mesma experiência, a gente não tinha a identidade musical ainda desenvolvida, não tinha como competir com os caras. Então a gente viu que a gente tinha que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa foi tentar entrar no mercado como uma agência. Porque por ser só agências grandes, quem que vinha tocar aqui? Artistas grandes. Você via no mercado ali na Catrana. Só um abre aspas, o pessoal que está aqui fazendo, vocês são alunos de discotecagem, de produção? Quantos são de discotecagem? Pergunta a mão aí. Quantos são de produção? Tem mais um curso que estão oferecendo, né? Esses dois? Tem outros cursos de mix master, tem de graça de home studio, mas basicamente DJ de produção, de produção alcançada, DJ de produção. Tá, continue lá. É, bom, era mais ou menos por aí. Se não queria entrar no mercado, a gente viu essa saída de tentar entrar como agência. Como eu estava falando, só vinham artistas grandes para tocar aqui. Na época era a Deleternalha, a Ina Catânio. Então não vinham artistas, entre astros, medianos. Artistas de um preço um pouco mais barato, que não eram estourados no mercado mundial. Mas que ainda assim tinham um som interessante, tinha alguma coisa para trazer para nós. Você quer falar da parte da cultura e tudo mais? É. Deixa eu ver. Você não colocou um slide ali? Vou ver isso aqui mesmo. Desculpa, galera. Porque o Leo fez o slide, a gente está meio... Bom, então vamos continuar falando. Daí a gente pode pegar pela indústria musical dos anos 50 até os anos 80. O que isso acontecia? Um artista era reconhecido pela música dele. Ele não precisava ser um produto a ser vendido. Você pegava, sei lá, na época da Cadillac Records, é o cara do Johnny B. Goody, como é que é o nome dele? Chuck Berry. Chuck Berry ia tocar no Alabama, por exemplo, o cara chegava lá e falava, você é negro? Como assim? Eu achava que você era branco. Não tinha essa coisa da imagem, o cara chegar lá já estabelecido, o cabelinho bonitinho, não sei o quê, 5 mil plays do SoundCloud, não existia isso. O cara era um artista. Ele fazia a música dele, quem gostava comprava e acabou. Daí você pega o surgimento do pote e a capitalização do artista. O artista passa a ser um produto para uma venda. não importa só o cara hoje fazer uma música boa. Você pega uma grande gravadora como a Sony, por exemplo, ela não vai te pegar e te lançar, porque ela te achou no fundo de porão, como acontecia 50 anos atrás. Ela vai te lançar porque você já lançou 5 álbuns independentes, que tiveram sucesso, você já tem 10 milhões de fãs, então os caras vão te lançar, porque você é praticamente um ganho garantido para eles. Exatamente. O Léo está explicando que é o seguinte, a gente está tentando passar essa ideia é que a nossa proposta dentro do mercado não é quando a gente faz um agenciamento internacional, você tem que se posicionar no mercado no seguinte sentido, que existem artistas que já são vendáveis por si só, porque eles já fazem o marketing deles, e existem artistas que não ligam para isso, para fazer esse marketing, para ele ser vendável. Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência quando você vai fazer um agenciamento internacional é saber se existe mercado no Brasil e se você tem a capacidade de vender aquele artista. e se você tem a capacidade de vender aquele artista. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto